Então, até bom a gente falar de Fórmula 2 agora, porque vem no embalo do que ele falou, que a gente teve comentário do Wise Lord, e não tem muita ultrapassagem em Silveston. Isso ficou claro na Fórmula 2, que mesmo com Asa Móvel foi difícil. Então a gente teve três corridas em que assim, tá, a corrida ali do Verchogo foi um pouco mais inesperada, porque é um cara que vem pela MP, é um cara que a gente não valorizava muito, mas as três corridas, elas meio que seguiram seus roteiros. Na corrida principal, a gente torce que, ah, com as estratégias, com os pitstops, a gente tenha mais variáveis, mas mesmo assim usou na dor de abraçado e conseguiu a vitória com muita tranquilidade. E eu assino embaixo, a gente teve essa variedade de vencedores que é boa para o campeonato, mas eu vou dizer que assim, apesar de os pontos não mostrarem isso, eu acho que o Piastri é o cara mais próximo de a gente poder dizer que é o cara a ser batido. Porque o Piastri tá com uma regularidade impressionante, ele pontuou nas três corridas, ele responde numa só, mas assim, ele tá com uma regularidade muito boa, e o Zou, apesar de ter vencido uma corrida, ele foi muito mal nas outras duas. O Zou encaixou quatro corridas sem o ponto A. E eu fico com a sensação crescente de que o Zou não tem a regularidade necessária, apesar de ser muito rápido, para brigar pelo título até o fim. Então, vamos ver, mas assim, de fato foi uma corrida boa para o campeonato, foi uma corrida que mostrou que a gente tem uma variedade muito boa de equipes, mesmo pilotos que a gente não espera muito, como por exemplo o Dan Tictum conseguiram ir lá, o Tictum conseguir ir lá e fazer dois esportes, então, o fim de semana me agradou bastante. Não pelas corridas, que como a gente já falou, foram corridas chatas, mas ainda assim, um campeonato de corridas que deixa um impacto positivo para o campeonato. Outra característica, além de não ter tido muita ultrapassagem, foi safety car, né? Teve muito safety car no fim de semana, na primeira corrida foram três, na segunda foram dois, foi um fim de semana acidentado. Gabo, sua análise do fim de semana e também do campeonato, podemos dizer que a briga pelo título está entre os cinco primeiros? Bem, eu acho que diferente daquele fim de semana da Fórmula 3, que a gente teve recentemente, que o Dennis Hogger foi o grande nome, acho que a gente teve dois bons nomes que não necessariamente entraram muito nos holofotes desse fim de semana, que foram o Piastri e o Tictum, que assim, mesmo sem vencer, foram os caras que coletaram mais pontos, e acho que quando a gente fala desse tipo de formato, é o mais interessante, é você somar o máximo de pontos possíveis, né? Ainda mais para o Piastri, né? Que é um cara que não conseguiu vencer na corrida principal, que talvez foi onde ele teve mais chance, ele foi só terceiro colocado, foi superado pelo próprio Tictum, mas por ter somado mais pontos, ele se coloca numa posição boa, e o Ju, eu acho que por mais que tenha vencido a corrida principal, que eu acho que foi um ponto importante, fez a pole e tal, já é a segunda vez que ele vence a corrida principal no ano, acho que ele sai num prejuízo, especialmente por ter saído zerado de duas corridas, especialmente a corrida 1, que foi uma corrida que ele erra sozinho na largada, roda e abandona, e enfim, aí na corrida 2 ele precisou largar de último, só foi décimo primeiro, décimo primeiro não pontua, então acho que saiu num certo prejuízo aí o Guanaju, o Schwarzman conseguiu vencer uma corrida, mas não conseguiu pontuar na segunda, acho que isso prejudica ele nessa briga, claro que 17 pontos, pensando que a gente chegou na metade do campeonato, ainda é uma distância ok para ele tentar recuperar, mas acho que poderia ter sido melhor, e Ticto e Vips, acho que com o que eles têm nas mãos, eles estão fazendo o suficiente, e acho que pela distância que eles conseguiram já abrir o Purcher, o Purcher que teve um fim de semana também um pouco mais modesto, já está 20 pontos atrás do Vips, acho que dá para a gente colocar sim esses 5 na briga pelo título, e é curioso, até porque os dois primeiros colocados hoje são Piastri e Ju, que são dois pilotos da Academia Alpine, e já surgiram alguns rumores aí na mídia internacional, de que a Alpine estaria conversando com a Williams, a respeito de tentar colocar quem sabe o Ju, numa vaga no time no ano que vem, e é interessante isso, porque se o Piastri ganha, será que o plano para o Piastri seria o mesmo? Porque se o Piastri for campeão da Fórmula 2, ele não pode disputar o Fórmula 2 no ano que vem, o Ju ainda poderia, ele ainda pode disputar mais duas temporadas, então é engraçado como essa briga vai colocar talvez uma pulga atrás da orelha da Alpine, porque talvez, eu não tenho certeza se eles esperavam que o Ju virasse um candidato ao título, não sei se eles esperavam que o Piastri ia ser forte, como ele está sendo logo no primeiro ano, não sei o que eles esperam para essa segunda metade, pode ser por exemplo que o Piastri caia como o Schwarzman caiu no ano passado, o Schwarzman não foi top 3 do campeonato, e acho que isso talvez tenha custado uma subida direta dele para a Fórmula 1, inclusive.